Ei, fala Caipira, um abraço pro Didi! Didi, meu querido, estamos aguardando você! Isso! Pra continuar aquela festa de ontem! Isso! E você, Landi? Didi, por que você não foi jogar quinta-feira, cara? Onde você ficou até meia-noite? Fala aí, Landi, aí! Didi! Didi! Didi, o grego te salvou! Vamos lá, Fabrício, um abraço pro Didi! Companheiro é companheiro! Aê! Aê, fala aí! Tratou! Um abraço pro bom! Companheiro é companheiro! Isso! E você, Silvinho? Ô, meu filhadinho! Faltou você, hein? Ô, o cara apurou! Todo mundo agora! Aê, todos! Isso! Didi! 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 Ébiado! 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 Não! Não! Falou! Companheira é companheiro, cheia da puta, cheia da puta! É isso daí! Grande abraço pra todos! Ébora! Ébora! Um beijo! Todo mundo com beijinho! Aê! É isso daí! Falou, Didi! Ébora! Aê! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!